Olá, sejam muito bem-vindos à Casa da Emater na Expo Inter. O Rio Grande Rural dessa semana é especial direto da 47ª edição da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. A Emater apresenta mais de 20 estações temáticas com o tema Trabalho da Extensão Rural no Enfrentamento às Mudanças Climáticas, Impactos no Modo de Vida da Sociedade Gaúcha. A Emater apresenta a estimativa para a safra de grãos de verão. Comemorando 25 anos, o Pavilhão da Agricultura Familiar atrai cada vez mais o público que passa pela feira. Cozinha Show apresenta receitas especiais para os consumidores dos produtos das agroindústrias familiares. E de lá vamos aprender a fazer uma das receitas apresentadas na feira. O trabalho da Extensão Rural no Enfrentamento às Mudanças Climáticas é o tema central da Emater nessa edição da feira. São mais de 20 parcelas temáticas distribuídas em 14 mil metros quadrados. Um espaço preparado especialmente para mostrar ao público o trabalho de extensão rural e social oficial do Rio Grande do Sul. Nos preparamos esse ano para receber o nosso visitante, os agricultores e o público que chega aqui no nosso espaço com uma temática do enfrentamento às mudanças climáticas. Então todas as parcelas, elas trazem um pouco do trabalho que a Extensão Rural, técnica agropecuária e técnica social desenvolve no seu dia a dia, nos nossos escritórios e em todos os municípios gaúchos. Então nós temos estações que tratam do tema da produção vegetal, com foco nesse tema da eficiência do uso da água, na questão da utilização dos bioinsumos, na conservação e da cobertura dos solos, melhoria da fertilidade com o uso de compostagem. Então um conjunto de práticas que a gente já vem desenvolvendo e que refletem nas questões de melhoria e de manejo dos nossos ambientes. Também trouxemos esse ano a questão da produção animal, com a criação de búfalos, a questão da produção de ovinos crioulos, da própria produção de terneiras de corte, terneiras de leite e os nossos caminhos do mel, que já tradicionalmente aqui a gente divide as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão, que é bastante apreciado pelo público também e está recebendo bastante visitação. Na área de piscicultura nós trouxemos a questão do policultivo de carpas e também o manejo de tilápias, mostrando que é possível, usando a força das águas e a força da natureza, produzir e também explorar essa questão da produção de peixes. E ainda referente às águas, este ano em especial, nós trouxemos uma parcela que trata do pescador artesanal, desse trabalho que a EMATER desenvolve com esse público, que é conhecedor dos caminhos das águas, conhecedor das águas interiores, das águas de mar aberto e que foram fundamentais nesse momento que o Rio Grande do Sul passou, Ellen. Os pescadores se envolveram diretamente nos resgates de pessoas durante as cheias aqui do Rio Grande do Sul e a EMATER elaborou um documentário valorizando esse trabalho e também para prestar uma homenagem a essas pessoas, pescadores que fizeram esses resgates. Então o documentário As Redes que Salvam foi exibido aqui no parque e também terá aqui a participação de alguns pescadores que foram envolvidos nos resgates. Ainda sobre a questão da produção, nós trouxemos toda a área tecnológica aqui para o parque também, na questão da produção e armazenagem e secagem de grãos, que este ano traz a importância do produtor ter na sua propriedade alimento para os animais, que foi também um ponto bastante crítico durante as cheias, porque muitos animais ficaram ilhados, propriedades ilhadas e que os animais sentiram, sofreram por falta de alimento. Então isso também é um fator que dá autonomia para a família, para o produtor, ter o seu silo secador com alimento ali disponível. Também a questão das bioenergias estão presentes, essa é uma política que faz parte da agricultura de baixo carbono, assim como outras que estão aqui no parque. Então nós trouxemos a questão dos biodigestores, a questão da energia solar fotovoltaica, tanto dos sistemas conectados a redes como os autônomos. Então o visitante tem bastante coisa para visualizar. A gente tem um estoque de tecnologias que nós estamos trazendo aqui para o parque que vão ser fundamentais nesse momento em que a gente está, vamos dizer assim, recomeçando essa estratégia da agricultura gaúcha. Nesse espaço, o público pode conhecer os princípios e as tecnologias disponíveis para a produção de base ecológica, como o sistema de plantio direto de hortaliças. Esse sistema que foi desenvolvido principalmente pela IPAGRE de Santa Catarina, é um sistema que procura não mexer no solo, manter a estrutura do solo, manter, você tem uma quantidade muito grande de benefícios em função disso, que é uma melhor estruturação, desenvolvimento de raízes, a questão da compactação do solo também melhora e o desenvolvimento da planta melhora. Você tem o cobrimento por um sistema de palha que a gente deixa, que consegue também abafar o inso. Isso é um problema muito grande quando se trabalha com hortaliças, tem que estar sempre catando o incinho daqui e dali, com esse sistema você consegue abafar. E a cultura vem muito bem, protege contra o impacto da gota da chuva também no sistema, então ele é muito bom. Para desenvolver ele, precisa ter um planejamento, tem que ser muito bem planejado, principalmente a questão da adubação verde que tem que ser feita no preparo do canteiro. Então, antes de plantar as hortaliças, um tempo antes, no mínimo seis a um ano antes, a gente tem que começar a plantar as plantas de cobertura de solo. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com aveia preta, com ervilhaca e com o trigo, como planta de adubação. Existem outras, pode ser também usar o nabo forrageiro, o centeio, mas então se faz esse trabalho do plantio, daí tem a época certa de se deitar ele por cima do canteiro. Daí se utiliza aquele equipamento que foi desenvolvido pela URGS, esse trabalho é importante também frisar que ele é uma parceria junto com a URGS, com o departamento de solos da URGS também, e também com o pessoal da Semeares, que é um produtor orgânico certificado de via mão. No espaço multiuso, um lugar de acolhimento para os visitantes tomarem um bom chimarrão e conhecerem o trabalho de certificação da Emater. Nessa proposta de retomada do Estado, é nada mais acolhedor que o chimarrão. Então, nós trouxemos a proposta de ter esse espaço aqui junto com a Expo Inter, junto com a casa da Emater, para demonstrar o trabalho que a Emater realiza através da extensão rural, com os produtores de erva mate, e também através da gerência de classificação com as indústrias, através do programa de certificação. Então, a gente reforça sempre esse trabalho que traz a qualidade da erva mate através da certificação, e estamos aqui no espaço demonstrando esse serviço com uma variedade de ervas mates, de marcas de erva mate, para que os visitantes conheçam mais o trabalho realizado nessa cadeia. A gente tem aqui todas as ervas, a demonstração de todas as ervas que são certificadas. É importante o consumidor saber que sempre que uma erva for certificada, ela vai ter, então, o logo da Emater, o selo de qualidade da Emater, e isso demonstra que essa erva mate passou por todo um processo de melhoria na sua produção, que vai desde a lavoura até o mercado. Então, a gente busca fazer todo esse acompanhamento, toda essa orientação através de auditorias, buscando-se ter um produto de maior qualidade para os consumidores. Aqui, o visitante pode conhecer o método de implantação e manejo do sistema agroflorestal como alternativa para a recuperação de áreas degradadas. A parcela da agrofloresta, ela vem mostrar uma proposta de cultivo onde a gente tem uma complexidade, uma mistura de espécies, né? Geralmente, a gente vai trabalhar com hortaliças ou com plantas de grãos, né? Ou mesmo frutíferas. Geralmente, a gente consegue fazer uma consorciação de frutíferas com madeira e plantas de serviço, que a gente chama, que são plantas que vão ser podadas e vão retornar para o sistema. Então, ele é um sistema que tem essa diversidade e que preconiza nele um acúmulo muito grande de material vegetal, né? De matéria orgânica no solo. Então, como a gente precisa de uma cobertura significativa para conseguir fazer uma ciclagem de nutrientes em profundidade, né? Com as árvores fazendo em profundidade, trazendo as raízes e as plantas anuais trazendo mais da superfície, a gente consegue ter uma deposição muito grande de material. Então, pelo princípio dessa deposição de material para sustentar a lavoura e toda a área de produção de água florestal, isso torna ela uma alternativa muito boa para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos, né? Assim, preconizando bastante cobertura vegetal. Vocês podem ver na imagem, né? Que tem bastante coisa onde a gente pode preservar a umidade, segurar a umidade no caso de seca e também tem essa questão de movimento de solo, né? A gente segura a movimentação de solo, evita erosão e ainda consegue proteger de alterações de clima, tanto de temperatura quanto de umidade no solo e preserva, então, a continuidade e evita, vamos dizer, ou protela bastante a possibilidade de alguma morte eventual, né? Dessas plantas por extremos, né? Então, é um sistema que traz um conforto melhor para as plantas, tanto do clima de vento, como a gente tem aqui no parque, e também essa questão de perda de umidade do solo. Então, há um conforto maior e é uma chance de desenvolver e de haver colheita e produção bem maior. Em um ano marcado pela reconstrução, a Emater também enfrentou desafios. Esse açude, localizado aqui no espaço da Emater, na Expo Inter, também foi atingido pela enchente. Karine, quais foram os desafios de recuperar esse açude após as enchentes? Foi um desafio bem grande porque a gente teve problemas também da inundação, né? Esse açude foi inundado, então, como vários outros foram inundados pelos nossos agricultores, a gente teve bastante sedimento que veio, né? Devido aos rios, então, todo esse material que a gente não sabe em que circunstâncias ele se encontra, então, ele vem parar dentro do açude. Então, a gente teve que secar ele todo para ver como é que estava a composição, excesso de matéria orgânica que a gente teve que trabalhar no fundo. Então, a gente não conseguiu recolocar os peixes aqui, infelizmente, esse ano, a gente não teve como colocar os nossos peixes aqui dentro devido ao excesso de matéria orgânica, mas uma forma de demonstrar que é possível, né? Depois de uma catástrofe, a gente conseguiu recompor ele com vários manejos, tentando fazer uma desinfecção, mas isso também leva tempo, né? O que vai ser feito aqui nesse açude para a recuperação desse local? Nesse local, então, a gente vai, pretende, secá-lo, né? Pós-Expo Inter e fazer um tratamento de fundo de açude para minimizar essa questão da matéria orgânica e também reestabelecer as taipas que já estavam já deterioradas e com a inundação só piorou a situação, né? Nesse momento, então, seria isso. Secagem, desinfecção, depois adubação e recompor depois, enchê-lo e colocar os peixes novamente. Vai ficar também como um exemplo, né? Para os produtores que também foram atingidos, né? E que sofreram com uma situação como essa. Com certeza, e estamos aí para ajudar, né? Nesse momento de reconstrução, junto aos nossos agricultores, a gente tem a... Estamos vivendo junto com eles a situação, então, quem precisar de auxílio, né? Que procurem a EMATER, que estamos juntos nesse processo para a gente conseguir, da melhor forma possível, reativar os açudes que foram inundados. Mara, um ano de reconstrução do Rio Grande do Sul e a EMATER, com todo esse cenário, também passando pela reconstrução e mostrando aí a força nessa edição da feira. Nós escolhemos esse tema, né? Enfrentando as adversidades climáticas, justamente para vir ao encontro do que nós passamos. Um ano, nós viemos passando por esses problemas aí, primeiro era calamidade em relação a tempo de seca, depois agora de chuva, e o tema escolhido foi esse. Principalmente porque o nosso espaço aqui na Expo Inter, ele também foi tomado de água. As nossas parcelas ficaram debaixo d'água. Então, nada melhor do que nós vivermos isso junto com os produtores e podermos mostrar aqui nessa Expo Inter, que é a Expo Inter da superação, que é possível essa superação. Então, nós estamos aqui com 21 parcelas, mostrando as atividades que nós escolhemos, que são as mais significativas nesse momento, e tendo esse público absurdo aqui, visitando o nosso espaço, né? E isso é característica do povo gaúcho, né? A gente cai, mas a gente levanta e levanta mais forte. Desafios que servem de incentivo e força para os produtores seguirem em frente. Em todas as participações da Emater na Expo Inter, me parece que essa é uma das mais desafiadoras, justamente pelo que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, no mês de maio, com a calamidade, que está ainda muito presente na nossa memória, e que temos muito como Estado, e principalmente na agricultura, tanto nos sistemas de produção animal, quanto nos sistemas de produção vegetal, e nas formas de comercialização dos alimentos, dos produtos, da agricultura, se tem grandes desafios pela frente, né? Então, o cenário dessa Expo Inter, como ela é dito, um cenário também de reflexão aos desafios da reconstrução, e a Emater tem modelado, dentro das suas estratégias de planejamento, o trabalhar com ações mitigatórias do clima, das adversidades climáticas. E se traz, então, como tema central, as adversidades climáticas e o preparo dessas ações da agricultura e com os agricultores e povos de comunidades tradicionais, aquilo que se deve trabalhar, precaver, preparar para futuros episódios, que certamente, em algum momento da história, se passa a vivenciar de novo, desde estiagem até fenômenos climáticos, como o que nós vivenciamos. Depois do intervalo, Emater anuncia a estimativa para a safra de grãos. E os eventos da Emater na Expo Inter. Nós já voltamos. E a Emater anunciou a estimativa para a safra de grãos. A Emater apresentou a estimativa para a safra de grãos de verão 2024-2025. O evento contou com a presença de autoridades e imprensa no tradicional café da manhã com a imprensa, realizado no espaço da instituição na Expo Inter. Os dados apresentados indicam uma redução de 7,47% na área de milho e aumento nas áreas de arroz, feijão primeira safra e soja. respectivamente, 5,35%, 4,55% e 1,54%. Se os dados da pesquisa realizada no período de 6 a 22 de agosto se confirmarem, o Rio Grande do Sul deverá produzir 35,070,000 toneladas de grãos de verão, o que representa 16,91% a mais do que o produzido na safra passada. A Emater utiliza como análise de produtividade a tendência dos últimos 10 anos do histórico dos municípios e essa tendência reporta para uma projeção boa de safra, claro que depende do clima, depende também dos agricultores alcançarem as condições de crédito e de custeio, de superação de gargalos com o sistema financeiro e com as normativas de crédito, mas também posiciona o Estado do Rio Grande do Sul após a calamidade com o recado de que ele está apto a produzir as áreas que foram apresentadas. No cômputo geral, é um pouco mais de 1% de área comparada à área do ano passado em todas as culturas que se considera como aumento, mas na questão de produtividade, de produção, sim, se tem um aumento que é importante, uma previsão, tem que se dizer, uma previsão de aumento que é importante se confirmar das boas condições climáticas e confirmada a condição financeira do agricultor. A projeção para o segundo semestre era bem ruim, de um laninha que poderia trazer prejuízo. Os últimos dados começaram a sair dos modos que mudou um pouco o quadro, então o laninha tende a ser fraco e de curta duração. Esse quadro é bom para a produção de verão, principalmente, e também para o de inverno, porque vai ter necessidade do inverno, o inverno normal, e não vai ter prejuízo. Mas a de verão vai nos trazer realmente uma condição melhor. Mesmo que aconteça um laninha fraco, não há previsão de estiagens amplas, estiagens prolongadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, o quadro que era bem desalentador lá no início do inverno, ele melhorou bastante em função disso. Por que se faz essa projeção? Olhando para o passado, olhando para os últimos 35 anos, e classificando as dez últimas safras, dez maiores safras, boa parte delas foram com laninha, e as maiores safras foram com laninha fraco. É uma situação muito similar à que a gente está vivendo, muito análogo a isso. Então, isso que nos traz essa possibilidade, nos traz essa análise, nos faz trazer essa informação para o agricultor, para trazer um pouco mais de otimismo para nós. Precisamos de uma safra cheia para dar uma recuperada no ânimo do produtor gaúcho. O agricultor, ele é, automaticamente, pela sua natureza, uma pessoa que acredita em si e nas suas condições de trabalho. Mesmo após uma catástrofe que nós tivemos, ele acredita no solo, na propriedade dele e no trabalho dele. Ele sabe da missão dele, que é produzir alimentos para toda a sociedade do Rio Grande do Sul e para o Brasil e para o mundo. Então, neste momento, ele está estimando poder plantar a sua área. Ele está estimando ter a condição de ampliar ali um por cento em todas as áreas, um vírgula, alguma coisa. Mas é isso, é a crença, é a confiança, é a resiliência, a força, a garra do povo gaúcho. Nós só temos aí o milho com área reduzida, mas mesmo assim nós vamos aumentar a produtividade. Significa também tecnologia. Tecnologia também representada pela Emater. Nós temos a Emater, a nossa secretaria, é a única secretaria que está presente em 497 municípios. É nós e a saúde, né? Então, isso nos anima, porque nós estamos lá na ponta, fazendo com que a propriedade tenha mais renda, tenha mais qualidade de vida. Esse evento, esperado ansiosamente pela imprensa e pelas outras entidades, secretarias, ele é importante pela credibilidade que ele tem, porque é um evento que culmina com uma grande pesquisa que nós fazemos em todos os nossos 497 escritórios. E a credibilidade desses dados se dá justamente por isso, porque nós estamos lá, em cada município, junto com o produtor, fazendo esse levantamento. Então, só quem tem essa capilaridade, quem tem esses colegas lá no campo, consegue fazer esse tipo de levantamento e entregar hoje para toda a imprensa do Rio Grande do Sul. E os dados são positivos, né? Apenas a área do milho que tende a uma redução. Isso mostra a resiliência do produtor gaúcho? Com certeza mostra, porque, apesar de tudo, e com o auxílio da Emater, os produtores estão lá investindo no melhoramento das lavouras que foram devastadas, nas produções e mostrando áreas, muitas áreas que foram mostradas ali, que tiveram, inclusive, bastante aumento de produtividade e produção em regiões que, graças a Deus, não foram tão atingidas por essa calamidade que tivemos esse ano. Não só esse ano, né? No ano passado, 2023, foram 12 episódios distribuídos em lugares diferentes, né? Então, com certeza, a gente tem uma expectativa aí de que o produtor vai procurar a Emater, vai acessar o crédito, crédito assistido, e que vai conseguir dar a volta por cima. O Pavilhão da Agricultura Familiar, da Expo Inter, foi inaugurado oficialmente na quinta-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A solenidade teve a presença do governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Kovat, do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Compareceram também representantes das entidades que organizam o pavilhão, entre eles, a presidente da Emater, Mara Salfeld, deputados federais e estaduais. Até o quinto dia da Expo Inter, foram comercializados mais de 5 milhões no pavilhão, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Muito feliz com os primeiros movimentos do pavilhão da agricultura familiar. Esses primeiros números ainda não se encerraram, mas já mostram o acerto que foi fazer essa expo inter e a alegria de um pavilhão da agricultura familiar com muita movimentação, produtores jovens, mulheres e uma movimentação econômica tão forte. E a Emater sempre presente? E a presença da Emater, naturalmente, que é o nosso principal braço para poder fazer chegar lá em cada uma das propriedades, das pequenas propriedades, um trabalho de apoio na extensão rural que ajuda a ganhar produtividade e gerar mais riqueza no campo. A agroindústria Apiários Paulinelli, de Colorado, recebeu o certificado que autoriza o empreendimento a utilizar o siloarte em ato simbólico ocorrido no espaço da Emater Ascar durante a 47ª Expo Inter em Esteio. O seloarte é um documento de identidade e qualidade que possibilita a comercialização de produtos elaborados de forma artesanal em todo o território nacional. O selo vem em uma hora de grande importância. A gente que é de um município pequeno, a gente precisa extrapolar as fronteiras, sair do município para buscar o comércio regional, estadual e do país inteiro. Então o selo vem para abrir essas portas. A gente já tinha proposta para fazer feiras fora do estado, para vendas fora do estado, e a gente não conseguia suprir por uma questão de certificação. E hoje o selo nos abriu as portas, e eu estou dizendo assim para quem está nos perguntando, que é de fato um novo momento, uma nova inauguração do nosso negócio. A nossa família vem desde a década de 60 já na atividade da apicultura informal, para consumo, vendia para os vizinhos um pouco, né? E a gente desde 2008, a gente veio, novamente retornou para a apicultura, né? E veja a seguir, comemorando 25 anos, o pavilhão da agricultura familiar atrai cada vez mais o público que passa pela feira. A gente já volta! Comemorando 25 anos, o pavilhão da agricultura familiar atrai cada vez mais o público que passa pela Expo Inter. São quase três décadas batendo recordes de empreendimentos e constante inovação. O pavilhão da agroindústria familiar inaugurou em 1999, com 30 agroindústrias. E ano a ano, esse número foi aumentando significativamente. Luana, com quantas agroindústrias nós contamos hoje? Esse ano, a gente está batendo novamente um recorde de participação. A gente tem aqui dentro do pavilhão da agricultura familiar 413 empreendimentos, sendo 406 agroindústrias, artesanatos ou flores e plantas e sete cozinhas. E este ano, as mulheres estão em grande número, né? Isso é uma questão bem importante, né? As mulheres representam mais de 50% do pavilhão, né? Elas vêm liderando os seus empreendimentos. Aqui este ano, a gente tem 217 empreendimentos liderados por mulheres. Uma outra informação que é bastante relevante é o número de jovens, né? Os jovens também vêm se destacando na liderança das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. E o jovem casal Alice Marcos Kremer, de Arroio do Meio, participa pela primeira vez da feira. Como é que é para vocês, casal jovem, estar aqui nesta feira, que é referência no Estado? Olha, estamos muito felizes, né? De poder participar aqui pela primeira vez, né? A nossa agroindústria, ela é nova, né? A gente formalizou ela em fevereiro, né? Então, lógico que a gente não poderia estar aqui antes, né? Então, a gente está muito feliz em poder já participar no primeiro ano já dessa feira. A gente trabalha com abelhas há uns 12 anos, né? E antes eu vinha, a gente era associado a uma associação, né? E aí, o tempo foi passando, a gente foi melhorando as coisas e decidiu de montar por conta, então, uma agroindústria, né? E qual é a expectativa de vocês? É, a melhor possível, né? A gente pretende crescer cada vez mais, né? Mas, a princípio, assim, a expectativa está indo muito bem, né? Já estamos aqui, né? Já estamos bem felizes, já. Já podemos estar aqui na Expo Inter, nessa primeira Expo Inter, né? Estamos bem felizes com isso. E está boas vendas? Está muito boas vendas. O público está chegando, está vindo aos pouquinhos, está chegando, conhecendo o produto. Está, assim, para nós, nota 10. Sempre os empreendimentos buscam inovar, né? Esse ano a gente tem aqui sorbê de erva mate, a gente tem doce de leite com raspa de limão, a gente tem geleia de queijo. Esses são um dos destaques, né? Mas tem muitas outras novidades aqui. E o espírito empreendedor dos agricultores familiares pode ser visto nos novos produtos apresentados na Expo Inter, como as geleias e molhos da Casa do Sabor. E a Casa do Sabor está trazendo novidades esse ano também? Sim, com certeza. Nossa décima quarta participação, então a gente já tem um portfólio bem grande de produtos e esse ano a gente inovou um pouquinho mais. Estamos trazendo, então, como novidade, a nossa geleia de menta e hortelã. Estamos trazendo também a geleia de bacon e a geleia de queijo. Essa ela é bem inovadora, bem diferenciada. É uma geleia agridoce, para acompanhar salgadinhos empanados. Na salada também ela fica bem bacana. É uma opção que a gente tentou sair um pouquinho do normal e criar um produto mais diferenciado. E a Raquel, da Casa do Sabor, é também exemplo de sucessão rural. Eu acho que hoje em dia a agricultura, pequenas propriedades, ela sempre vai dificultando essa questão da sucessão rural. E a agroindústria, ela acaba sendo uma ferramenta que auxilia nisso, né? Porque é uma forma de rentabilizar pequenas propriedades. Então, isso eu acho bem bacana. E o pavilhão da agricultura familiar é muita tradição. Já são 25 anos trazendo os produtos das agroindústrias familiares para serem comercializados aqui na Expo Inter. E a agroindústria Negrelo é uma das... Que foi a primeira, não é, Rogério? Conta um pouquinho essa história. Sim, somos pioneiros. Ainda quando não existia pavilhão, estávamos embaixo sob algumas lonas. E brita no chão, bem... Um pouco desconfortável. Mas para a época, era interessante esse pontapé inicial. Já se passaram mais de 25 anos, né? O que evoluiu nesse tempo? Qual foi o teu primeiro produto? E hoje, o que vocês estão apresentando aqui? Para a nossa agroindústria, como na época que começamos, trabalhávamos com figos. Tínhamos um pomar de figos. E através da família que produzia essa fruta, fomos processando aos pouquinhos. E fomos evoluindo assim. Sim, mas nada como a agroindústria. Era um processo caseiro mesmo, que produzíamos para os familiares, enfim, né? E foi evoluindo com o decorrer dos anos. Com programas da agricultura familiar do Estado. E fomos enquadrando e fomos evoluindo. E hoje? Hoje temos uma gama de 10 frutas sortidas, com processamento em passas. E que é muito legal vir aqui 25 anos após. Eu diria que estamos super bem estabilizados em função dessa oferta. Já que o cliente vem para a Expo Inter diretamente em nossa estante para buscar esse produto todo ano. Aqui vocês conheciam os produtos deles? Sim, sim, já conhecíamos. E o que é que tu acha? Ah, são produtos bem bons. São, acho que é bem familiar, né? Eles fazem, não só na feira aqui da Expo Inter, mas também em outras feiras eles estão sempre presentes. Então a gente sempre aproveita quando vimos os produtos deles, aproveitamos e compramos. As feiras, elas têm uma importância econômica, né? Elas são uma importante fonte de renda para aquela família, para aquele empreendimento familiar. Mas também ela é um momento de valorização da produção do agricultor, né? Sem contar no contato com o público. Então o público espera aquela feira, espera encontrar aquele empreendimento na feira, vir buscar aquele produto que ele comprou no ano anterior e gostou, né? Então isso é bem legal. Cada ano é surpreendente, cada ano melhor, cada ano mais. Isso vale mais que dinheiro para a gente, porque a gente sente que o cliente, ele quer esse diferencial. E por outro lado, a gente cada vez mais se esforça para atender o que ele quer, o que ele precisa, que é qualidade, que é preço, que é diferença, que é essas coisas que ele busca sempre, né? Muitas dessas agroindústrias, elas tiveram problemas com as cheias agora de maio. O que significa essa expoíntere? É uma retomada? Isso, né? A gente fala que essa expoíntere é a expoíntere da retomada. Muitos empreendimentos foram atingidos, né? Seja na sua estrutura de residência, de moradia, e outras tantas também foram afetadas na sua estrutura de produção, né? Então a expoíntere é uma renda extra. É a garantia deles poderem estar comercializando aquela produção que foi bastante impactada pela questão das enchentes. Foi praticamente devastada, né? Grande parte da cidade, né? Nós, pessoalmente, também fomos atingidos, né? A gente mora no interior, numa localidade do interior, então a enxurrada veio e nos deixou com os pés na água, literalmente com os pés na água, né? Então a gente teve uma perda razoável dentro de casa, com móveis, né? E uma grande perda com excesso de chuva com produção de mel, né? Cerca de 90% da nossa produção foi perdida, né? Porque a florada não pôde ser aproveitada e então a gente não teve produção, né? Mas a sensação, ela é triste, né? Devagarinho nós vamos se ajeitar, né? Já estamos aqui, já se recuperando, né? Já estamos lidando aí, trabalhando de novo e devagarinho nós vamos se ajeitar de novo. Tudo vai ficar bem devagarinho. E o pavilhão da agricultura familiar, mais uma vez, mostrou a resistência e a força do gaúcho. A gente já bateu recorde, né? Do primeiro final de semana, a gente teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de mais de 16%. Então a expectativa para os próximos dias é de que a gente bata recordes novamente. No próximo bloco, Cozinha Show apresenta receitas especiais para os consumidores dos produtos das agroindústrias familiares. E de lá vamos aprender a fazer uma das receitas apresentadas na feira. Não perca! Já deu para perceber que o pavilhão da agricultura familiar é um dos locais mais visitados da Expo Inter, não é mesmo? E o grande público que percorre os corredores comprando os mais diversos produtos das agroindústrias familiares de todo o Estado tem um lugar especial para conhecer. É a Cozinha Show da Emater, onde extensionistas apresentam receitas pensadas especialmente para esse público consumidor. E a Cozinha Show está mais uma vez marcando espaço aqui no pavilhão da agricultura familiar. E a Cozinha Show tem um objetivo, né, Leila? Qual é esse objetivo? O objetivo é estimular as pessoas a prepararem receitas utilizando os produtos que encontram aqui no pavilhão da agricultura familiar. Não somente na Expo Inter, mas também podem encontrar nas agroindústrias espalhadas em todo o Estado muitos desses produtos. Bom, esse ano nós estamos apresentando 10 receitas, 5 salgadas e 5 doces, né? Nós fizemos uma seleção e adaptamos muitas também para poder aproveitar os produtos que tem aqui no pavilhão. Então, dentre elas, temos, por exemplo, um quiche de bacon, né, uma das salgadas. Tem também trufa de butiá, que é um doce bem legal, valorizando, né, então a cadeia produtiva das frutas nativas. E a família Schaeffer acompanhou o preparo do risoto de butiá com salame. Vocês estavam assistindo à oficina, né, o que que tu achou desse trabalho que a Emater está trazendo aqui para expor? Olha, muito bom, bem interessante. Comida diferente, assim, a gente não tinha provado, né, com butiá, uma fruta mais... A gente não vê tanto, né, mas ficou muito bom, bem cremoso, gostei bastante. Pretende fazer em casa? Vou tentar, peguei a receita. Tyler, o que que tu achou dessa oficina e desse risoto que tu tá experimentando? Muito bom, ficou maravilhoso. Tu vai levar a receita para tua mãe? Vou. Bom, eu acho que foi bem diferente, assim, eu não esperava que eu fosse gostar, já que é com butiá, mas eu gostei bastante. Uma dessas receitas, a que foi feita hoje, nós vamos apresentar no Rio Grande Rural daqui a pouquinho para você. Olá, meu nome é Leila, sou nutricionista e extensionista rural social da Emater. E hoje estou aqui com a Mariana para apresentar para vocês uma receita de risoto de butiá com salame. Utilizando, então, o butiá, que é uma fruta nativa, muito rica em vitamina C, principalmente, e é uma fruta típica aqui do nosso estado. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mariana Camargo, sou extensionista rural social, e vou ensinar para vocês a fazer essa receita de hoje. Vou pedir para a Leila mostrar os ingredientes dessa receita. Então, para essa receita, nós vamos utilizar óleo, salame, cebola, o arroz, que aqui nós estamos utilizando agulhinha, mas pode ser outro arroz da preferência de vocês. Aqui nós temos vinho branco seco, queijo colonial ralado, no ralo grosso, mas também ele pode ser picado, e a polpa de butiá. Aqui também nós temos um caldo de legumes e sal, que nós estamos utilizando um sal temperado. Então, vamos dar início à nossa receita. Nós vamos ligar o fogão. E vamos acrescentar o óleo na panela. Logo em seguida, o salame picado, para a gente refogar esse salame, para dar uma dourada. Além da polpa de butiá, o salame, assim como o arroz, o vinho branco seco, o queijo colonial, são produtos que se encontram nas agroindústrias familiares. É uma ação também que a Imater acessora muito, né, os agricultores, e também um espaço bem importante para a geração de renda na agricultura familiar. Agora que o nosso salame já está fritando, nós vamos acrescentar a cebola picada para refogar. E o cheirinho já está, ó. E essa é uma receita boa, que ela é bem prática. Agora vamos acrescentar o nosso arroz. Vamos dando uma refogada no arroz. E o risoto, né, o interessante para ele ficar cremoso é ir refogando o arroz, né, até ele iniciar a ficar um pouquinho mais esbranquiçado. Exatamente. Então ele... Agora, para dar um sabor à nossa receita, a gente acrescenta um vinho branco seco. Aí vamos refogando até... Até a gente pegar o ponto desse arroz. E evaporar um pouco e absorver esse vinho, né? Exatamente. Para quem não consome álcool, né, é importante ressaltar que no cozimento, grande parte do álcool do vinho é evaporado, né? Então ele não fica um prato alcoólico. Um mínimo de teor pode ter, mas a grande parte evapora. Agora estamos aqui com um caldo de legumes que nós mesmas fizemos e vamos acrescentar um pouco na nossa panela. E vamos mexer. Como é que nós fizemos, então, esse caldo de legumes? Colocamos água, colocamos uma cebola, uma cenoura e tempero verde, cebolinha e salsinha. Vocês podem fazer com o legume da preferência de vocês, tá? E se não quiser fazer um caldo de legumes, pode estar utilizando somente água. E preferencialmente utilizar ele morno quando adiciona ao arroz que está cozinhando. Agora, neste nosso risoto, cada vez que nós vamos acrescentando um pouco de caldo de legumes, a gente tem que ficar mexendo. É isso que vai fazer liberar o amido do arroz e dar a cremosidade no risoto. Exatamente. E temos que ficar mexendo até ele pegar o ponto, ficar al dente. Então, agora, estamos finalizando o nosso arroz, o nosso risoto, que o arroz já está ficando ao ponto, ao dente. Então, aqui, já chegou no ponto bem al dente, nós vamos finalizar acrescentando o queijo. E a polpa de butiá. A polpa, ela tem que ser acrescentada no final para ela não cozinhar muito e não ficar mais azeda, né? Sim. Eu até desliguei o fogo para ficar só no calor do próprio arroz mesmo. Agora, a gente tempera com o nosso sal. É um sal temperado que também tem nas agroindústrias. E agora, com o risoto pronto, nós vamos convidar a Raquel para vir provar o trato. Estou aqui de novo, né? Sempre na hora boa dessas receitas maravilhosas. Pode servir, Mariana? Sim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos servir o risoto de butiá. Nossa, a cor dele fica linda. Olha só, gente. Ficou uma delícia, gurias. Está o butiá muito suave. E quem preferir também pode finalizar o prato com tempero verde, uma salsinha, uma cebolinha picada, né? Que ele também vai dar um sabor, um toque final especial. Muito bem. Muito obrigada, meninas, por mais essa participação no Rio Grande Rural. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal youtube.com barra emateria rs. E assim a gente encerra essa edição especial do Rio Grande Rural direto da 47ª Expo Inter. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.